A ação aconteceu por volta das quatro horas na principal rua da área central da cidade. De acordo com a polícia militar, o bando metralhou a sede da corporação para intimidar os policiais. E depois explodiu caixas eletrônicos de três agências bancárias. Durante o assalto, houve tiroteio e quatro explosões. Lojas do comércio também foram atingidas. Um trecho da BR-277, que dá acesso à Palmeira, ficou bloqueado porque os bandidos colocaram fogo em um caminhão e o deixaram atravessado na pista. A rodovia só foi liberada por volta das dez horas da manhã.